Mais um clássico pra você salvar, hein? Fá maior, ó passagem Vai pra Ré menor Mais uma passagem Sol menor, Fá com sétima, Cbm Diminuto, Fá maior, Ré com sétima, Sol com sétima Sol menor, Nó com sétima Volta pro Fá, repete tudo Sem, ó Cbm, Diminuto, Fá maior, Ré com sétima Agora vai pra Fá menor Fá menor Dó com sétima Aqui tem outra passagem Pra Cbm Mi bemol com sétima Lá bemol Agora Sol sustenido, Diminuto Sol menor, Dó com sétima Volta pro Fá maior Agora vai assim, ó Dó, Lá com sétima, Ré menor Sol menor, Dó com sétima Isso aí, repete tudo Dó, Lá com sétima, Ré menor Sol menor, Dó com sétima, Fá maior Prepara e faz tudo de novo Hora de aula